Olá meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simão Hortazei, proprietária da Ateliê Menineteira e na nossa linha de hoje de sapatinhos de bebê eu preparei essa sandalinha linda, olha que fofura, ela é tão linda que o nome dessa sandalinha aqui é Encanto eu espero que vocês gostem, se você já gostou dessa proposta, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber as notificações, confere aqui também se a sua inscrição ainda está ativa deixe seu comentário, compartilhe com as suas amigas e agora bora aprender bem meus amores, na nossa linha de hoje então eu quero ensinar para vocês esse modelinho de sandália olha que graça, essa aqui é a sandália Encanto, olha que fofura ela tem algumas diferenças da outra sandália, principalmente essa partezinha aqui de trás e essa daqui da frente que eu fiz com detalhe totalmente diferente aqui, trançado a parte da frente também que é feita em fitinhas já vou mostrar para vocês, o molde que vocês vão precisar para estar fazendo essa sandália está lá no meu grupo do Facebook, inclusive o grupo está aqui embaixo na descrição do vídeo lembrando gente que precisa ser inscrito aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações é um dos requisitos básicos para entrar no grupo do Facebook tá, e responder todas as perguntinhas ok entrou lá, pegou seu arquivo, o arquivo é sandália básica está lá na aba arquivos tá, qualquer coisa é só pesquisar na lupa ok, bem, com o molde em mãos, esse tamanho que eu estou utilizando aqui é o tamanho 2 é o de 11, que significa 11 centímetros tá ele vira assim ó, com o solado a partezinha de trás do calcanhar né, e a partezinha da frente tá quem já acompanha o canal sabe que eu faço muitas sandalinhas com a base deste molde por isso que o nome é sandália básica na verdade podia até ser sandália base porque eu uso ela como base para vários modelos de sandálias certo bem vocês vão precisar primeiramente deixa eu mostrar a primeira modificação que vocês vão fazer a primeira modificação será nessa parte de trás aqui do molde o que que vocês vão fazer vocês vão dividir aqui no meio o molde tá abaixo daqui e vocês vão espelhá-lo tá então você vai virar pra cá depois você vai virar pra cá ok pra ficar assim ó tá pra ele ficar dessa forma o molde você vai cortar na estrutura né que você quer no caso eu fiz na entretela de tecido tá ó eu já fiz aqui no meu já estruturei o meu jeans estou utilizando um jeans estou utilizando um jeans estruturei no jeans entretela de tecido termocolante e o nylon dublado mas se você quiser você pode estar estruturando com manta R1 tá o seu tricoline ok fica a seu critério e utilizando tricoline também de forro vai ficar a seu critério também ok bem feita essa primeira modificação pra fazer esse detalhezinho aqui eu utilizei lonita tá inclusive eu tinha uma lonita assim ó que veio lonita em fita eu comprei uma época pros meus laços então sobrou decidi aproveitar pra fazer isso vocês vão precisar do comprimento ó do molde de vocês daqui até aqui tá daqui até aqui é o espaço que vocês vão ter que trançar porque aqui já é outro detalhe ok então eu vou medir certo ó aqui no meu molde 2 deu 6 centímetros então eu corto um pouquinho a mais as minhas tirinhas ó pode notar que como eu vou trançar eu cortei esses 2 centímetros aqui tem 2 centímetros tá gente eu cortei esses 2 centímetros em 3 dividi em 3 tirinhas e eu deixei com 8 centímetros eu aumento 2 centímetros aqui por quê? porque eu vou trançar e ele vai diminuir tá eu sei que ele vai então sempre aumento 2 centímetros pra descontar o tamanho da trança tá então tem 8 centímetros eu divido esses 2 centímetros que tá aqui em 3 tá não precisa ser exatamente igual ó tanto que eu não consegui fazer aqui exatamente igual você vai fazer o seguinte se você tiver habilidade eu já vou ensinar pra vocês como é que faz a trança tá pra já deixar pronta essa parte você vai fazer isso aqui ó você vai trançar na mão mesmo ó um o outro com a mão com a parte de cima você segura com a parte de baixo você vai trançando ok? chegou aqui no fim bota um clipezinho deixa eu comparar com a minha outra trança pra ver se ela ficou mais ou menos igual porque às vezes é exatamente igual e difícil a gente fazer né mas ela tem que ficar o mais parecido possível com a outra essa minha lunita ela não desfia pode ser que a lunita de vocês seja uma qualidade da cola desfia se ela estiver desfiando é só passar um isqueiro tá bom? que vai dar super certo essa aqui é a lunita glitter né o que que eu vou fazer? chegando aqui eu vou colocar um centímetro e meio mais ou menos aqui pra cima ó e vou arredondar eu vou cortar aqui ó arredondando ó tá? fazendo isso só já vou aproveitar e já vou prender ele aqui também agora a gente vai reservar essa peça eu recortei um quadradinho de dois por dois tá? esse quadradinho o que que eu vou fazer? eu pode ser no olho mesmo tá gente? agora se vocês quiserem medir um pouco menos de meio centímetro aqui ó eu vou cortar pra dentro ó um pouco menos né? de meio centímetro e agora eu arredondo a frente ó certo? de preferência a gente fazer os dois ao mesmo tempo tá? esse aqui primeiro fiz um pezinho pra depois fazer o outro por conta do vídeo tá? mas sempre aconselho vocês fazerem ao mesmo tempo essa peça ok? agora a gente já pode reservar essa peça eu vou deixá-la de lado novamente até posso prender já com o clipezinho junto deixa eu grudar bem aqui o meu trançadinho eu vou colocar isso daqui pra finalizar ó na outra ponta ok? ó fica assim então as duas pontinhas certo? então eu vou reservar agora eu pego o meu calcanharzinho e junto frente com frente vou pôr o clipe aqui vou levar pra máquina e já vou fazer uma costurinha com uma margem de costura de 3 milímetros em volta dessa peça toda até aqui tá? até aqui costurado aqui em volta dele todo a gente já pode desvirar a peça pela abertura do calcanhar e agora nós vamos fazer um pês-ponto em volta dela toda o que é o pês-ponto é essa costurinha aqui ó pra rebater tá? vamos fazer uma costurinha então em volta dele todo bem meus amores ó então eu já fiz o pês-ponto aqui na minha pecinha agora eu já vou aproveitar e já vou colocar esse nosso fechinho aqui da frente de lunita certo? e a parte que a gente vai grudar no calcanharzinho é essa parte aqui tá? é a parte onde a cortou na própria lunita lá tá? ó ok agora você vai posicionar lembrando que tem que prestar atenção nisso daqui ó se um pezinho tá virado pra este lado o outro pé tem que tá virado pra este lado né porque os dois as duas abinhas vão estar iguais né então você precisa ficar atento a este detalhe então se a minha tá virando pra cá ó daqui pra lá essa tem que virar daqui pra cá então é aqui que eu devo posicionar o posicionamento eu gosto sempre de fazer assim ó eu olho aqui ó o trançadinho um pouquinho aqui pra dentro ó o trançado tá aqui ele pega bem na linha do pesponto aqui agora é só levar pra máquina e fazer um contorno aqui tá é só fazer um pespontinho contornando aqui a costura meus amores ó eu já preguei aqui então com uma costurinha reta só fiz aqui ó em volta dessa peça prendi aqui também o trançadinho tá aqui eu já aproveitei também ó e fiz uma costurinha de segurança aqui tá ó agora vocês vão pegar o velcro eu acho interessante utilizar velcro pra esse modelo porque senão você perde um pouco do detalhe do glitter né o bonito é esse detalhezinho de glitter então pra gente conservar ele é mais interessante tá utilizando o velcro né bem eu vou pegar um velcro um velcro gente do tamanho que der aí pra vocês tá você pega assim na sua peça e você vê aqui ó que ele deu é esse que você vai utilizar coloca aqui esse velcro até meu tem uma largura essa aqui é largura do velcro ele tem uma largura de dois centímetros e meio tá vou levar pra máquina vou repassar essa costurinha que tá aqui e vou contornar ele todo aqui tá depois que eu vou e corto o excesso vem os amores ó então eu já costurei aproveitei e tirei o excesso aqui dele ó já cortei agora eu quero que vocês reservem essa peça eu não vou colocar o velcro preto aqui agora tá porque que eu tô utilizando também o velcro preto porque se meu tecido é mais escuro então ele vai aparecer menos se eu usar o preto tá igual eu fiz aqui ó ele deu ó não dá nem pra ver quase aqui né depois se a mamãe precisar puxar mais pra cima ó e aparecer aqui vai aparecer bem menos a cor que se fosse o branco né como vocês podem ver eu sempre gosto de colocar aqui a parte fofinha e aqui a parte áspera ok bem vamos reservar aqui então eu quero mostrar o detalhe da frente agora pra vocês hora que eu for mexer com o viés azul marinho que a gente precisa finalizar com viés aí eu vou aproveitar já vou pregar tanto que dá pra ver que aqui tá pretinho ó por quê porque é interessante que o velcro preto vocês costurem com preto ok porque se a mãe for mudar aqui depois fica costurona aqui ó por exemplo costurona branca aparecendo aqui no preto vai destacar demais não vai ficar legal então essa a gente precisa costurar numa cor que não destaque pro lado de fora se a mãe precisar regular ok então fez esse ponto vamos reservar a peça vou deixar ela aqui de lado e vou pra parte do detalhe da frente como é que eu fiz primeiramente o molde de vocês o encaixe dele é nesse primeiro ponto aqui que vocês vão ver que no molde tem dois pinguinhos tem um pinguinho aqui um pinguinho aqui um pinguinho aqui e outro pinguinho aqui que são as marcações pra fazer o encaixe deste modelo de sandália mas como não é esse modelo de sandália que a gente vai fazer é este daqui o que que vocês vão fazer eu medi um centímetro e meio pra dentro aqui ó na verdade pro lado de fora né nem pra dentro pro lado de fora um centímetro e meio dei um pique aqui marquei um centímetro e meio dei um pique do outro lado do soladinho aí aqui ó marquei um centímetro e meio daqui até aqui ó fiz a marcação com uma caneta mesmo aqui eu não sei dar pique fiz o mesmo do outro lado medi deste ponto até este ponto aqui da minha marcação e do outro é o mesmo né na verdade deu dez centímetros pra mim aqui o tamanho dois tá porque é uma faixinha cruzada que a gente faz aqui ó uma faixinha cruzada então cortei duas tirinhas de três centímetros cada tá por dez ok três por dez duas tirinhas assim duas tirinhas de viés de doze milímetros porque a gente vai fazer aquele acabamento que eu ensinei pra vocês naquela nossa sandalinha vermelhinha então aquela com tirinhas eu ensinei desta forma tá então vou mostrar de novo pra vocês pra quem não assistiu eu vou mostrar aqui novamente tá o pedaço para o lacinho é um pedaço de seis e meio seis e meio por dez e meio porque eu quero um lacinho pequeno eu vou mostrar pra vocês primeiro o lacinho eu vou virar aqui vou fazer uma costurinha aqui e aqui já aproveitei e já fiz a costura ó ficou um buraquinho aqui no meio ó pra desvirar eu vou pôr essa essa costura aqui bem no meio do meu laço ele tava aqui eu jogo ele pro meio e agora é só a gente passar uma costurinha aqui e aqui certo e a gente vai desvirar por esse buraquinho que tinha ficado aqui deixa eu reservar essa peça porque eu prefiro já levar tudo pra máquina de uma vez só pego a minha tirinha e vou encontrar o meio dele aqui essa daqui na verdade se ela não ficar bem no meio não tem problema só precisa que uma encontre a outra aqui tá basta que um lado encontre o outro aqui que já vai dar certo por quê? porque eu vou colocar ó a minha tirinha de viés por cima se você quiser levar no ferro achar que fica mais fácil ó aí é só levar pra máquina e fazer o pês pontinho que já vai estar além de acabamento feito ele vai ficar mais estruturado ele já dá essa estruturação da parte da frente o próprio viés é muito bom essa dica né? aqui ó o outro da mesma forma dobra aqui dobra aqui lembrando meus amores que nós temos também nossas versões de sapatinhos pagos se você quiser dar uma conferida aqui embaixo na descrição do vídeo tem também lá o meu site pra você adquirir outros modelos de sapatinhos tem novidade toda semana tem a nossa área de membros que inclusive a maior parte dos nossos moldes agora vem com senha né? se você não quiser utilizar a senha você pode se tornar membro aqui do canal que lá a gente disponibiliza vários arquivos todos os arquivos que a gente deixa aqui com senha são sem senha lá na área de membros além de ter essa facilidade vocês ajudam aqui o nosso canal a crescer também tá? bem terminado esse ponto aqui a gente vai aproveitar também vai levar pra máquina e vai fazer um pês-ponto aqui uma costurinha reta tá? eu fiz aqui uma margem de uns três milímetros aqui mais ou menos tá? costurinha reta duas faixinhas aqui e termina de fazer o seu lacinho tá? meus amores ó a minha tirinha eu já costurei ó fiz o pês-pontinho o lacinho eu já desvirei ó era só desvirar aqui pelo buraquinho que a gente deixou e fiz um pês-pontinho em volta dele todo aqui pra dar um detalhe a parte do miolinho eu fiz o seguinte eu peguei aqui ó dez centímetros por quatro e meio e fiz isso aqui ó dobrei uma vez dobrei aqui pra encontrar o meio depois dobrei de novo e passei um pês-ponto de ponta a ponta aqui igual fiz com esse daqui ó tá vendo? ficou assim tá? eu tinha um retalhinho aproveitei e já fiz pros dois ok? agora é o seguinte volta de novo a pegar seu solado eu ainda não coloquei ele no soladinho de baixo lembrando que esse soladinho aqui eu estruturei ó o jeans na manta R1 e vou utilizar como solado de baixo um PVC mesmo que eu tenho aqui tá? mas vocês podem também tá utilizando antiderrapante certo? temos o nosso parceiro aqui do canal que é a Fragmento Text vale a pena vocês conferirem a lojinha deles inclusive eles tem loja lá na Shopee só pesquisar que vocês vão encontrar bem facinho certo? bem coloco aqui por cima tá? se você quiser deixar ele reservado pra daqui a pouco você fazer o pês-ponto não tem problema mas o importante é que você faça a primeira marcação aqui de cima coloca o soladinho aqui por cima lembra dos piques que eu pedi pra vocês fazerem? então agora vocês vão fazer essa marcação lembrando que a marcação que vocês vão fazer é a segunda de 1,5 tem aqui a primeira marcação mas essas aqui ó tá? ó tô usando um gizinho mesmo vocês vão ter que fazer um X com essa peça de vocês só que vocês vão ter que ó arrumar esse X pra que ele fique pegando aqui ó tá? pra que ele fique certinho aqui arrumou o X deu o tamanho coloca um clipezinho confere aqui de novo ah, bateu ó deu certinho o que que vocês vão fazer? vão dar uma entrada aqui eu já ensinei também isso em torno de 3 milímetros ó ó deixa eu tirar esse aqui de fundo ó assim tá? em diagonal ó diagonal ó aqui, né? quase que eu corto errado é sempre no mesmo sentido aqui ó embaixo que eu faço aí pronto que isso vai dar ó o caimento certinho aqui agora a gente pode levar pra máquina e passar uma costurinha de segurança aqui ó retinha mesmo vai e volta só pra prender aqui fiz a minha costurinha de segurança aqui agora eu já posso posicionar o meu lacinho em cima eu gosto sempre de fazer assim ó uma pinça tá? uma pinçazinha assim com a mão mesmo ok? às vezes eu dobro aqui outro aqui outro aqui se você não se sentir segura em fazer esse lacinho na mão você pode tá alinhavando o primeiro lacinho alinhava o primeiro lacinho daí você faz tá? eu já venho aqui ó com a minha fitinha que era 10 centímetros então aqui tem mais ou menos 5 eu viro pra trás viro pra cá ó se você quiser dar um pês pontinho a mão fica a teu critério tá? porque eu vou fazer isso aqui tudo na máquina eu aproveito aqui ó já tiro o excesso não corto muito mas tiro o excesso posiciono em cima aqui ó do pês pontinho que eu fiz de segurança põe um clipe e agora eu levo pra máquina fazendo o pês ponto em cima de onde está esse outro pês ponto aqui tá? então já grudo aqui às vezes a sua máquina não vai aguentar então talvez você tem que passar uma colinha aqui atrás né do lacinho aqui do miolinho e daí pregar com agulha e linha mesmo tá? pês amores eu terminei então aqui o meu lacinho ó terminei de pregar ele na máquina mesmo como eu falei pra vocês costurei aqui e aqui agora vou separá-lo aqui vou voltar de novo pro solado vou prender aqui e vou passar aquela costurinha reta ou zigue-zague tá? em volta dele todo aqui lembrando de passar bem na beiradinha tá? uns dois milímetros três milímetros no máximo tá? costurinha de segurança aqui pra prender essas duas peças depois eu venho recortando o excesso do meu soladinho de baixo certo? vamos continuar aqui então essa nossa parte de trás agora eu vou pregar o meu outro velcro o que que eu gosto de fazer? eu gosto de posicionar ele aqui em cima e dar aquela arredondada mais ou menos no mesmo tamanho pra eu poder pregar lá do outro lado beleza? pra não ficar muito diferente o tamanho do outro e acabar aparecendo né? então tá a posição que eu coloco aqui é um pouco pra baixo daqui ó dessa linha ok? coloco aqui pra eu conferir coloco os dois juntos um do lado do outro por isso que essa parte é importante fazer ao mesmo tempo é isso aí mesmo eu vou colocar ele bem aqui ao fim do meu velcro bem aqui no meu pês-ponto posso prender aqui agora eu pego meu viés de 12 milímetros também dobro ele aqui ao meio e eu gosto de colocar ele já direto aqui no sapatinho ó e já vou passando um pês-ponto nele todo aqui tá? se você tiver dificuldade de fazer dessa forma você pode estar utilizando a cola de silicone antes eu sempre passo uma colinha de silicone aqui ó e daí eu venho colocando o meu viés até uma dica bem boa para colocar no solado para quem tem dificuldade também de estar pregando viés tá? mas viés é assim é na prática mesmo tá? então eu já vou aproveitar vou costurar esse meu velcro aqui e vou costurar também esse meu viés aqui meus amores ó já preguei aqui então meu viés ó preguei aqui o meu velcrinho agora a gente vai fazer a montagem só seguir os pontinhos esse com esse ó aqui aqui e esse daqui no mesmo pontinho que o outro então até posso pôr os dois juntos aqui no mesmo clipe pronto vamos levar pra máquina e vamos passar uma costurinha aqui reta pra prender essas peças aqui bem meus amores ó eu já preguei aqui tudo nos pontinhos o excesso que pode ter vindo a ficar aqui ó eu já cortei também tá? agora a gente vai pegar o viés vai fazer do método que eu sempre falo pra vocês abre um lado do viés inho também de 12 milímetros faz um triângulo a gente vai pregar o viés aqui nesta posição e vai rebater ele todo ultrapassando ele aqui ok? quer olhar com mais detalhes essa costura tem uma aulinha completa que eu mostro essa costurinha aqui que é a aulinha lá do pipito vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo inclusive ela é uma das minhas primeiras aulas então ela é bem completa inclusive a respeito da estruturação eu até mostro passo a passo bem completinho de tudo dá uma olhadinha lá que tá aqui embaixo na descrição do vídeo certo? então vou fazer esse processo aqui já vou virar e já vou rebater bem bem meus amores terminei terminei meu viezinho virei rebati olha que graça que ficou o resultado final foi esse olha que fofura eu espero que vocês vendam bastante aí no ateliê de vocês se você gostou deixa pra mim aqui nos comentários deixa pra mim nos comentários também o que você gostaria de aprender aqui no canal eu sempre gosto de olhar a sugestão de vocês pra estar trazendo conteúdo diferente de qualidade se você fizer essa sandalinha posta lá no meu grupo do facebook que eu vou querer ver certo? beijo meus amores eu aguardo vocês na nossa próxima aula Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.